O que restou foi muito barro e trabalho a fazer. O Camping Bene, que existe há 23 anos em Ivoti, recebia cerca de 400 a 500 pessoas por fim de semana durante o verão. E era sinônimo de alegria para tantas famílias. Ficou destruído após o temporal. A água subiu muito rápido na quinta-feira à noite. E as marcas a gente ainda consegue ver nas paredes. Além de toda essa destruição. Aqui, por exemplo, existia uma cerca. Só que essa cerca não existe mais. E a piscina, que era para ter água, ficou totalmente tomada por barro. É uma conquista de anos e anos. A família, a gente trabalha, eu, minha esposa, meu filho. Assim que conquistamos esses anos todos, foi embora em 12 horas. Sumiu tudo, levou tudo. Vocês estão vendo aí como está a estação. Ela subiu, entrou nas janelas das casas, na porta. Chegou a subir onde nós estamos agora, acho que uns dois metros de altura a mais que... Além do nível do rio, né? Aquilo passaria por cima da nossa cabeça, né? E foi, nós estávamos na casa dos meus pais, ali não dormimos nada, sempre parados na janela. Daí vi as coisas ir embora, cadeiras, mesas, cadeiras, mesas, tudo. Água levando tudo, tolhado da janela, lá vai aquilo, lá vai aquilo. O arroiofeitoria passa bem ao lado do camping. Nessa parte, ficava a cozinha que acabou despencando. Todos os utensílios e eletrodomésticos foram embora com a água. Uma churrasqueira de 5 metros também foi levada pela força da enchente. Vamos aos pouquinhos, né? Não podemos ter muita pressa, não podemos afobar. Aos pouquinhos vamos ir fazendo o que dá, né? E tirando terra. Vamos ter que ajeitar, limpar tudo, reconstruir mesa, churrasqueira, os quiosques, né? Dá pra ver que está um metro, quase dois metros acima de terra, né? Então a gente vai ter que limpar tudo aos pouquinhos. Uma das áreas mais atingidas do município foi o núcleo de casa em Chaimel, ponto histórico da cidade onde acontecem os principais eventos. Aqui, a água quase atingiu o telhado das casas. Além disso, as casinhas dos expositores, que participam das feiras aos finais de semana, foram praticamente todas levadas pela correnteza junto dos materiais dos feirantes. A gente está no principal ponto turístico da cidade de Voti, o núcleo de casa em Chaimel. Que é por onde a cidade de Voti, ela começa, né? Então aqui é um centro histórico do município, onde a gente preserva muita tradição, cultura e história. Que é o pontapé da cidade de Voti, quando os imigrantes vêm de São Leopoldo. No final de semana, a gente ouviu muitos relatos. Ah, eu venho aqui quase uma vez por mês, soma meu chimarrão. Como é que eu não vou vir aqui ajudar nessa retomada? Então, quem quiser auxiliar, pode estar vindo até o núcleo. A gente está trabalhando diariamente aqui, começa cedinho e vai até o final do dia. Então, desde voluntários, colegas de trabalho, está todo mundo incansável nessa missão. A retomada desse espaço tão querido, que proporciona tantos momentos de alegria, bem-estar e convívio entre amigos e família, para a gente ter o quanto antes esse espaço de novo acessível para todos. E daquele jeito que a gente gosta, acolhedor, encantador. E com esse jeitinho especial que só o núcleo de casa em Chaimel tem. Ao menos 140 animais foram enterrados após o temporal e cerca de 45 pessoas atingidas. A gente está tentando algum recurso federal, se for possível, para auxiliar. A gente teve muita perda na pecuária, muita indústria também foi atingida. Então, a gente está tentando algum recurso com o governo, reconhecimento da situação de emergência no governo, para conseguir algum recurso com os bancos e tudo para o pessoal conseguir voltar a viver, ter a sua vida de antes. O município decretou situação de emergência por 180 dias.